E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá sensacional, vocês pediram, eu vou tá trazendo pra vocês o duelo aqui do Godzilla vs o Caranguejo Gigante, galera Aquele boss que tem nas profundezas lá, e nós vamos tentar derrubar ele, detonar ele Eu fiz isso uma vez só aqui no canal, mas tem muito tempo, foi quando eu comecei a postar a primeira vez o Hungry Shark Evolution aqui Então, vamos lá galera, vão brotando um like aqui embaixo, aqui arrebentando um like, se inscreve no canal se você não é inscrito Dá essa moral pro Tubarão, porque galera, tô muito feliz, vocês tão abraçando o canal, tão abraçando o Tubarão de uma forma gigantesca Sem palavras, sem palavras mesmo, mas vambora que o vídeo aqui que o couro vai comer, a cobra vai fumar, a cobra vai fumar agora Porque a parada vai ser insana, beleza? Eu dizia que peguei alguns itens aqui de ouro aqui pra deixar ele mais natureba ali, deixei só o colarzão boladão aqui, né? Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa aqui da hora, deixa eu pegar meu controle aqui pra gente fazer a nossa brincadeira aqui E o couro vai comer, rapaz, o bichão é carne de pescoço mesmo, é o cão chupando manga Opa, opa, chegamos, vambora galera, vambora, mete o pé direto, vamos até lá no finalzão lá, vamos por cima aqui O bicho é o cão chupando manga, malandro, aí Caraca, mano, é muito bolado, cara, muito bolado mesmo Vambora lá, vambora lá, isso aí, rapaziada Vambora, rapaziada, vambora É agora, pegamos ali, ó Beleza, show, vai por cima aí, tuba Vá por cima e vambora, vambora que já chegamos aqui na parada aqui Vambora, filhão, vambora Desce direto aqui, ó, tuba, desce direto e vamos por lá Vamos lá, vamos pro ninho do escorpião, malandro Caranguejão Chegamos, molecada Olha isso, invadindo o setor Vamos invadindo o setor aqui, ó Vambora aqui, ó Boa, show, sobe aí, tuba Já deu um porradão na gente, né? Já deu outro porradão na gente, é isso? É essa covardia mesmo, parceiro? É essa covardia mesmo? Beleza, show Isso aí, ó Isso aí, ó, vai, bate aí no tuba Bate aí, vai, vai Ele tá fugindo da gente, galera Ele tá fugindo da gente, ó Beleza, show de bola Vambora Beleza, show Vambora, mete o pé pra lá, tuba, pega ele Ih, não dá não, hein, galera, ó He, he, he Não dá, beleza, vamos comer aqui, ó Show, come aqui, ó, beleza Não enche a vida dele não, malandro Aí, ó Complicado, hein Complicado Não enche a vida Nem com o resto da brava, malandro Que isso, malandro? Que que é isso? Vambora Ih, hi, hi Tem que pegar todos os peixes aqui pra encher a vida dele, hein Vambora Boa, bateu nele aí, ó Show Cadê ele? Aqui ele, galera Aqui ele Beleza, não tá acertando na gente Isso é bom Vambora aqui, ó Ai, tinha que usar o tubo aqui, ó Não acertei ele Mete o pé, tuba Mete o pé, sobe Come aí, come o peixinho aí, galera Come o peixinho aí, ó Show Show de bola Não tô acertando ele em cheio ali Porque tem que usar o turbo, né, galera Aí o turbo não tá... Não tô conseguindo usar o turbo legal, galera Não tô conseguindo usar o turbo legal Beleza, show Show de bola Vambora Beleza Ele tá ali, ó Vamos ver Vamos começar a piscar aqui a parada aqui Pra gente tentar pegar ele Beleza Desce aí, tuba Ó, acertou a gente, galera Acertou a gente Isso é ruim Isso é ruim Vambora, vambora Passarinho Tem passarinho aqui, galera? Não sabia que tinha passarinho aqui, não Pega aqui os peixinhos aqui no chão, ó Beleza, show Sobe aí, tuba Sobe aí, ó Ah, salvou, mano Salvou esses peixinhos aqui, hein Vambora, moleque Peguei até um kit de ouro aqui, hein Pega a tartaruga Beleza, beleza Pega esses caranguejinhos aqui, ó Show Show de bola Vambora Ah, não... Travou aqui, moleque Vamos morrer aqui, galera Vamos morrer aqui Pega o Ibaiacu aqui, malandro Hi, hi, hi Cadê, 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 cadê Ó, já encheu a nossa energia aqui, galera Beleza Show Show Boa Pega ele Sobe, tuba Toma, seu puto Aqui é o tuba Moleque Show de bola, malandro Detonamos, irmão Vambora que eu não vou morrer aqui, não, galera Não vou morrer aqui, não Pega aí, ó Pega ele e sai as paradinhas aqui, ó Salvou a gente Vambora aqui, ó Rapaz, tem que ser rápido, moleque Eu vou fazer a gameplay mais doada do jogo, malandro Hi, hi, hi Pegamos até um itemzinho aqui, ó Vambora, tuba Vambora Sobreviver aqui, ó Caraca, moleque Que lindo Ha, ha Vocês pediram Eu quero ver geral compartilhando esse vídeo, galera Eu quero ver geral mesmo, beleza Show Tá maneiro, boa Hi, 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 moleque O bicho é o cão chupando manga mesmo Outra joinha, malandro Boa, garoto Pega aí Vambora Detonar geral aqui, malandro Vamos detonar geral aqui Que o couro vai comer agora Não tem barco certo aqui, não, parceiro Não tem barco certo aqui, não Vambora Pega todo mundo aí, moleque Hi, 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 hi Toma Toma, seus putos Aí sim, malandro Ah, moleque Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Ah, moleque Fica no helicóptero Ah, não deu pra destruir o helicóptero, malandro Boa, garoto Pega aí o papaizão Detonar ele Hi, hi, hi Tá maneiro, rapaziada Boa, garoto É só alegria, malandro É só alegria Beleza Explode tudo aqui Vamos lá pro Oceano lá Show de bola, rapaziada Show de bola mesmo O duelo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado aí Arrebenta no like Vocês pediram, rapaziada Vocês pediram esse duelo Então toma Ah, moleque Caranguejão bolado, mano Mas não deu Não deu, não deu pra enfrentar a gente não, rapaz Não deu pra enfrentar a gente nessa parada não Ah, é ruim, moleque Vambora, garoto Pega aí o cachote do dia Eu já peguei, né, cara Já peguei Beleza Show Pega aí o tubarão Não vou entrar ali, não, galera Não vou entrar ali, não Vou deixar pra outra gameplay Que eu vou fazer Ah Pega, galera Pega ele Destruí só um Ah, mas eu vou pegar ele de novo Vambora Pega ele Boa Vamos no helicóptero, galera Vamos no helicóptero Beleza Show Pega ele O aviãozinho Destrói o helicóptero Destrói o helicóptero, tuba Ah, não consegui destruir o helicóptero Vamos pegar ele aí Uh É só alegria, moleque Quebra tudo, moleque Boa, galera Pega aqui Pega ele Pega ele Caraca, malandro Pega, explode tudo Rapaz, que submarino do cão, malandro Toma, então Toma aí o poder do mal, malandro Toma o poder do mal Caraca, até voltei aqui, malandro Boa Queima todo mundo Ó, torrei o avião, viu Ó, avião Cai o avião Você vira o avião Dentro da água, malandro Pega eles Boa, tuba Boa, moleque Detona tudo Vambora Pega as gaiolas da popozuda aí Aí sim, garoto Moleque Joga o poderzão Joga o poderzão E vai invadindo Ô, moleque Vambora aqui Que o couro vai comer aqui, malandro Pega geral aí Ó Vamos ver Vamos ver Quais que tem aqui, galera Pra gente Pega o seu bocá Ih, ih, ih Ih, opa Lagunesse, malandro Lagunesse Caraca, malandro Aí Essa gameplay Foi a mais top, cara Foi a mais top mesmo Aqui no jogo Ih, ih, ih Aí sim, parceiro Pega o bombão Vambora, rapaziada Vambora Usa o poderzão aí Vambora Ih, ih Vambora, moleque Ih, ih Detona geral, malandro Boa, boa Pega tudo aí, moleque Ih, ih Pegamos ele O destruidor de mundos Aqui Tu não vai acabar com o nosso mundo não, parceiro Tu não vai acabar com o nosso mundo não Aqui é Godzilla Ih, ih, ih Que isso, hein, moleque Esqueci até de usar o poder dele aqui, cara Esqueci até de usar o poder dele aqui Caraca, moleque Torra tudo Caraca, cara Na moral Vou pesquisar mais sobre o Godzilla, cara Vou pesquisar mais sobre ele, mano Daí Muito da hora, compadre Muito da hora mesmo Ih, ih, ih O Ubisoft acertou bonito aqui Trazendo esse monstro pro jogo, mano Quero subir, hein, galera Peguei aqui o bagulho aqui do Do samurai, né, galera Peguei o bagulho do samurai aqui, ó Vambora Detona Detona Uh Vambora, tuba Ih, ih Detona todo mundo Olha isso, malandro Ih, ih, ih Que isso, moleque Que isso, hein Vambora, filho Anda aí, ó Sai daí Travou, moleque Caraca Pega ele Boa, garoto Pega aí o barco japonês Vai aplicar na gente nada, rapaz Vai aplicar na gente nada Tá louco É, moleque É isso aí, galera É isso aí, ó É isso aí Quebrei Quebrei pra ver se vem Opa Completa A tuba completa Completou Show Show, moleque Aí sim, hein Ah, parceiro Quebra todo mundo aí, ó Taca fogo neles, galera Taca fogo neles aí É, rapaziada A gameplay é essa daí A gameplay é essa daí Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, malandro Brota o like, galera Brota o like Que o couro vai comer, malandro O couro vai comer aqui, ó Hiiii 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 Show, rapaziada Show Esse vídeo foi top Muito like nesse vídeo Conta com a foi de todo mundo aí, valeu Tomo junto, galera Tomo junto Porque o couro vai comer, malandro Caraca Vocês pediram Caranguejo gigante Toma, caranguejo gigante Eu espero que tenham gostado do vídeo aí, valeu Tô partindo, rapaziada Um abração Fui Tô partindo, rapaziada Tô partindo, rapaziada Tô partindo, rapaziada Tô partindo, rapaziada